A líder indígena Sônia Guajajara, pré-candidata à presidência da República pelo PSOL, foi convidada para ministrar a aula magna na UFSC, onde discutiu as questões indígenas com os estudantes da universidade. Há 518 anos, nós vivemos aí história de massacre, de violência, de extermínio de nossos povos. Há 518 anos, a gente vem tendo nossos direitos negados. E o aumento desses ataques, o aumento dos assassinatos, é que faz com que a gente se enche de coragem para a gente poder tentar dar um passo à frente. Sônia Guajajara é a primeira mulher indígena a ser pré-candidata à vice-presidência da República. Durante o evento, surgiram questões relativas à bandeira política do seu partido, o PSOL. Queria que vocês falassem um pouco sobre o modelo agroecológico e um pouco sobre essa turbulência das bancadas ruralistas. Obrigado. A Sônia falasse sobre esse aspecto do sem terra. Sobre a luta pela terra, o conflito pela terra e pelo teto no nosso país. O que nós temos que fazer realmente, para superar tanto esse déficit de moradia, quanto dos indígenas sem território, quanto o próprio INST que produz, que está aí também no todo pelo território, é a melhor distribuição das terras que ainda existem no Brasil. Na aula magna realizada no auditório da reitoria, houve um grande comparecimento do público. Estou assim, gratificante de ver que as pessoas estão acolhendo muito bem essa pré-candidatura, tanto os indígenas quanto os não indígenas, onde a gente tem passado as pessoas têm sido muito receptivos. Então acredito que isso também se dá por conta da falta de credibilidade que já está dada aí, né, quanto a essa velha política, essas pessoas que sempre estiveram aí e que nunca conseguiu dar uma resposta para o povo, né. Todos os anos, o governo federal abre edital para a Bolsa Permanência, a estudantes indígenas e quilombolas que estão ingressando no ensino superior. Em 2018, o edital de apoio não foi aberto. Durante o evento, a UFSC anunciou um auxílio emergencial para estes estudantes. Hoje, a Universidade Federal de Santa Catarina, através da luta dessas pessoas que estão aqui, conseguiram que por pelo menos um mês a reitoria garanta um valor de 450 reais de uma bolsa, que não é uma bolsa permanente, mas é uma bolsa que ajudará esses estudantes a permanecer aqui na universidade, pelo menos até o próximo mês, esperando um resultado positivo, um posicionamento positivo do MEC e do Ministro da Educação.